Graças a Deus, minha família, deixa eu falar um pouquinho com vocês, esses dias eu tenho lido o grupo, escutado os áudios, e tenho visto que muitas das vezes nós pensamos, agimos, falamos e imaginamos que o mundo vai ser exatamente aquilo que a gente quer, e eu vou dar um exemplo para vocês, muitas das vezes nós dizemos em função de um milagre, de um milagre da restauração do casamento, que o Espírito Santo vai tocar lá naquela pessoa, que um dia decidiu caminhar sozinho, que um dia tomou a decisão de que não queria mais andar com você, que preferia andar com outra pessoa, e a partir daquele dia, para a gente ele vira uma outra pessoa, de verdade, concordo com vocês, mas também a partir deste momento, tudo, exatamente tudo que ele faz, na nossa cabeça, é para nos afrontar, é opressão, é porque o inimigo mudou o caráter, e nem sempre essa é a verdade, deixa eu fazer uma reflexão com cada um de vocês, quando nos apaixonamos por alguém, a gente passa a enxergar apenas as qualidades, e aquela pessoa nos cega, com o passar do tempo, com o adrecimento dessa relação e do sentimento, a gente enxerga no outro, não apenas os defeitos dele, mas aqueles defeitos que nós projetamos nele, aquilo que na gente é intolerável, mas que a gente não aceita, e que é muito mais fácil dizer que foi o outro, que é o outro que tem aquele defeito, ou então, a minha esposa fez isso, é opressão, é para mim atingir, o meu marido fez aquilo, está viajando, saiu, é para mim atingir, ou então as pessoas que hoje estão com eles, fazem isso, para nos afrontar, e eu gostaria de perguntar a cada um de vocês, quantas afrontas passou Jesus, quantas afrontas nós fizemos com o Senhor, quantas vezes falamos o seu nome em vão, quantas vezes fomos levianos, quantas vezes cuspimos no amor de Deus, viramos as costas, fizemos desdém com ele, e o que foi isso? A caminhada que nós fazemos hoje, foi uma decisão, nós decidimos inicialmente buscar por um casamento, mas aprendemos na caminhada, que a restauração começa em cada um de nós, nós perdemos as nossas identidades lá atrás, viramos uma roupa que o outro vestia, e que um dia ele botou de lado, e foi vestir uma roupa nova, e é assim que a gente se sente, mas não é isso que cada um de nós somos, somos maiores, são os filhos do Senhor, devemos olhar para ele, que nos ama, sem restrição, mas será que nós o amamos sem restrição? Será que vivemos esse amor? Será que verdadeiramente damos o testemunho do que somos? Ou somos um ator, ou atrizes, que vivem na igreja como santos? Que se ajoelho diante do Senhor, e por pura hipocrisia, diz Senhor, por que eu estou aqui nesse deserto? Senhor, eu sou tão bom, Senhor, eu não mereço, e a gente esquece, que a gente não merece nada nesta caminhada, absolutamente nada, vivemos, vestimos, trabalhamos, comemos, pela misericórdia do Senhor, e a gente esquece disso. Claro que o deserto é penoso, olha para o povo de Israel que caminhou no deserto por 40 anos, começou com um povo que foi libertado da opressão do Egito, mas que precisou mudar uma geração inteira, para entrar na terra prometida, por orgulho, murmuração, falta de ter o Senhor em primeiro lugar, mesmo vivendo todos os dias as maravilhas do Senhor. E o que é que nós fazemos todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs? Nós vivemos exatamente a mesma coisa todo dia, absolutamente todo dia, e continuamos não enxergando que vivemos a maravilha do Senhor. Precisamos parar em algum momento, olhar para o Pai, apenas para Ele, e dizer, Senhor, aqui eu estou. Eu não sou merecedor de nada, mas agradeço pelo Teu amor. Agradeço porque o Senhor teve misericórdia da minha vida, que caminhava hoje para a perdição eterna, e o Senhor me estendeu a mão e me tirou do deserto. O Senhor me estendeu a mão e me tirou daquela caminhada que me levaria para um final trágico, para a eternidade. Mas não foi isso que o Senhor fez com cada um de nós. O Senhor estendeu a mão e nós decidimos caminhar com Ele. Mas até que a gente entenda que o Senhor, Ele quer nos curar, que o Senhor quer nos restaurar, que o Senhor busca nos salvar, enquanto não entendermos isso, enquanto não vivermos verdadeiramente aquilo o qual é projeto de Deus para as nossas vidas, continuaremos agindo exatamente como aqueles que não conhecem o Senhor. Falamos tanto do outro, apontamos um dedo para o outro e esquecemos que neste momento que eu aponto um dedo para o outro, eu tenho quatro apontando para mim, que quando eu aponto o cisco no olho do meu irmão, eu esqueço a trave no meu olho. Como é importante olhar para si, olhar para as suas iniquidades, olhar para aquilo que o Senhor todos os dias nos pede. Deixa eu limpar, meu filho e minha filha, deixa eu te curar, curar essa ferida que sangra até hoje, curar essa ferida que você todos os dias por um prazer sádico, essa é a palavra, coloca o dedo para sangrar ainda mais, que você não deixa eu curar. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida hoje, te curar, te libertar dos grilhões que você criou na busca apenas pela restauração do teu casamento e não na busca pelo Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, orar pela salvação do outro, orar pela libertação do outro, orar para que o outro receba o Espírito Santo na sua vida, é um chamado do Senhor para as nossas vidas, é salutar, faz bem para a nossa caminhada, mas precisamos não viver em função de uma restauração de um casamento, mas viver para Cristo, porque hoje nenhum de nós vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Essa é o chamamento que o Senhor nos faz, é isso que o Senhor deseja de cada um de nós, verdadeiramente sermos transformados. E aí vocês podem me perguntar, eu vou deixar de ter saudade, eu vou deixar de lembrar, eu vou deixar de amar, não é isso que eu estou dizendo. A saudade é uma palavra que só existe na nossa língua, a saudade boa, a saudade salutar, nos faz bem, claro que faz, mas viver na saudade não faz bem. O amor é uma decisão, continue decidindo amar o seu marido e a sua esposa, mas amar o outro não é aprisioná-lo como um passarinho numa gaiola, amar o outro é você entender que o seu amor é um presente que você dá ao outro, independente do que o outro sente por você, independente do que o outro faz com você. Então, meus irmãos, vivam isso, caminhem isso, aceitem isso na vida de vocês, continuem orando, orem pela libertação, orem por tudo isso que nós oramos hoje é bom, orem para que vocês encontrem verdadeiramente esse relacionamento com Deus, para que ele seja tão real quanto você olhar para o teu telefone, para que ele seja para você tão palpável como abraçar o teu filho. hoje é o momento de você pegar o teu esposo, a tua esposa, tirar do altar, colocar no lugar deles, olhar para Deus e apenas para Deus e dizer Senhor, Tu sabes o desejo do meu coração, mas acima de qualquer coisa, eu quero viver os teus planos, sejam eles quaisquer um, mas eu quero viver aquilo que o Senhor projetou para mim, porque os teus planos são maiores que os meus, eu te entrego a minha família, eu te entrego o meu esposo ou a minha esposa, eu te entrego os meus filhos e que o Senhor seja verdadeiramente na minha vida o Senhor e eu porque eu não controlo nada e nunca controlei, mas hoje eu entendo que o capitão desse barco é o Senhor e eu te entrego verdadeiramente o domínio da minha vida e a partir deste momento eu trago o Senhor para a minha vida e eu continuarei amando eu continuarei crendo e eu continuarei vendo a restauração da minha casa mas independente disso acontecer ou não eu vou viver para ti eu vou obedecer a tua palavra eu verdadeiramente serei templo do Espírito Santo então nessa noite meus irmãos entregue ao Senhor todas as suas dores todos os seus medos porque ele fará maravilhas na vida de vocês que Deus os abençoe